Música Funções que eu já ouvi e uso no Excel. É arte 002. Eu acho que não falei no vídeo anterior, mas meu chefe é americano da terra do tio Sam. Agora ele me pediu para transformar essas virgulas em ponto. Parei e pensei um pouco e descobri que essa tem duas soluções. A primeira é em opções do Excel, no menu avançado. Você pode alterar os separadores padrão do programa, mas isso é uma opção do programa. Pensei novamente na função texto. Dessa vez o formato que passei foi 0,00. Veja que alinhou na esquerda, mostrando que virou um texto. Se temos um texto, podemos substituir as partes dele. E para isso usamos a função substituir vírgula por ponto. E pronto, acho que vou ser promovido. Me segue e já ativa o sino para ficar por dentro das dicas diárias. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri